Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu também, graças a Deus. Então, hoje vai ser um vídeo especial dia dos namorados. Vai ser na casa da minha mãe e família, sabe? Não vai ser só eu e o Jefferson aqui. Vai ser na casa da minha mãe, mas o Jefferson me deu chocolate. Vou mostrar pra vocês. Não sei, ficou muito chocolate pra mim. Quer ver? Aqui, ó. Viu? Muito chocolate. Ah, mas não sei se eu vou comer tudo não. Aí ele me deu, né? Aí a gente vai tipo comemorar lá na minha mãe pra fazer um churrasquinho. Essas coisas já tá lá com o Enzo, aí eu tô aqui em casa. Aí já tô indo já, tá bom? Aí eu vou gravar pra vocês, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Segue a gente no Instagram. Se você não chegou ainda, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e aqui na internet também, tá bom? Lá no Instagram, posto nosso dia a dia em tempo real nos stories, tá? Então, se você não chegou ainda, vai lá e segue, tá bom, meus amores? Então é isso. Vou lá no meu meio, vou gravar tudo pra vocês. Pessoal, já tô aqui na minha mãe. O Enzo tá aqui. Fala, Enzo. Oi. Oi, Jefferson. Tá zoando pra calor. Eu também, eu, com essa blusa, vou tirar. Né, irmão, caralho. Hoje é dia dos namorados. Pena que nós é namorados. É, né, namorados. É, namorado. O marido mulher. O Jefferson tá aqui. Virando aqui. Tem ossinho, né? Nunca vi a carne assim. Nossa. Já passou do fogo. Aqui, gente, eu vou comer, ó. Isso aqui eu acho que é costela. Eu não sei muito bem o nome disso. Olha, vinagrete, arroz, um refrigerante. Aqui, gente, ó. Tá assando o meu carne. O Jesse vai colocar comida pra ele comer também. Só que sim. Tá comendo? Tô vendo até a barriga roncando aí. Não sei, já. Nossa, o Jesse, você não tá comendo? Tá comendo já. Mas o Jesse já comeu também. Tá bom. Ele comeu junto com a minha mãe. O Jefferson tá ali. Já comeu? Já. Tá coçando. Eu também tô acreditando. Nossa, o meu olho tá coçando. O Jesse tá ali fazendo bagunça. É. Vem aqui, mãe. Vem. Olha oi. Oi, oi. Seu nariz. Ah, então. Gente, pão de alho. Comigo, vou mostrar pra vocês. Nossa, tirou. Olha. Vem de senhor, que é bolo. Muito bom. Já tá coçando. Eu tô bem. Qual é isso? Oi, meus amores. Bom dia pra vocês. Acabamos de acordar. Eu acho que dá pra ver você, né? O Jefferson. Tô mais escuro na cama. E o que que é dormindo? Oeste tá dormindo. E nós tá aqui. Gente, né? Vai ali na feira. Rapidinho, vai de carro mesmo. Aqui ninguém tem gente que não sabe, né? Que o Jesse copou o carro. É porque ainda... Eu tinha falado só no Instagram. Se você não viu o vídeo onde eu gravei falando sobre o meu carro novo, o link vai estar aqui na descrição, tá bom? Ainda vou ter que mostrar pra vocês, né? Mas não agora, quando o Jesse for mais bonitinho. O carro. Não é o carro do ano, mas é o carro. E primeiro aí a gente vai lá na feira com pastel, a gente vai de carro. Tem que acordar ele. Ele não vai gostar na dia, vai ter que levar. Aí já temos a cadeirinha que compramos também, né amor? Foi. Aí compramos a cadeirinha do carro, aí já colocou lá, já instalou. Aí o Enzo vai com a gente agora. Passear em qualquer lugar com a gente. Aí o pessoal já está aqui. Quem está aqui? Olha, ele está sentadinho bonitinho aqui. Cadeirinha, né? E o Jefferson está ali. A gente vai lá no mercado e vai na feira rapidinho. Está começando a chover aqui, gente. Vocês estão vendo aqui. Pim de ano. Você está gostando? Ele fica bonzinho, gente, na cadeirinha dele. Estão. É, calma. Gente, o Jess foi aqui no mercado rápido e copa a fralda do Enzo. E o Enzo está bonzinho, que nem isso. O cara dele. Chegamos em casa. Jefferson já está aqui. Pastelzinho está aqui, gente. Vinagrete. Roto de cana, mas vai comer aqui. Quanto pastels ficou, amor? Cinco. De? Que sabor? Dois de carne com queijo e os outros com queijo. Três de pizza. Três de pizza. Três de pizza. A gente vai comer agora. Ele está aqui sentadinho comendo. Né, Enzo? Não. Está gostoso? Aqui, gente, ó. Isso aqui é carne com queijo. Isso aqui tem mais um carne com queijo aqui dentro. E esses daqui é de pizza, né, amor? Isso. De pizza. Tem três de pizza aqui. Vou pegar a caldo de cana. Aqui, ó. A caldo de cana com o Enzo. O Jéssica está comendo também. Está ali passado já. Tá. Está gostoso? Está bem docinho aí que ele gosta. Eu não queria, tá? Não é, né? Ele nem gosta mesmo. Beijo. Ah, não. O Zé, ele está muito bom. Ele tem o dele e vem aqui tomar o nosso. Ué. Eu não. E a Xevinagrete aqui? Pai, ó. Estou esperando você. Nossa, ele vem um pouquinho. Gente, eu já terminei de comer. Então, eu já vou estar aqui comendo. Terminando, né? E o Enzo, ele não para quieto para comer. Ele deixou. Vou guardar para ele. Daqui a pouco ele come, né? Daqui a pouco ele come. Gente, eu vou guardar o pastel do Enzo, porque ele não comeu. Aí eu vou guardar ele no micro-ondas. Depois ele come. Eu acho que o Enzo mamou aí. Eu acho que ele está cheio. Por isso que ele não comeu, entendeu? Olha, gente, o tempo como está. Está garuando. E está um frio. O Jefferson trocou já o Enzo, né, Enzo? E nós vai tentar um pouquinho. Então, frio. Meus amores, nós está aqui. Olha lá. O Enzo, fala oi, Enzo. Você gostou de andar de carro hoje? Sim. Sim? Sim. E o Jefferson. Não vai ter uma cochila de olho. Agora não é isso. Meus amores, é isso. Está bom? Eu só gravei a gente ontem. Não é assim. E quer conversar? Ontem, é tipo, é comemorar um dia dos namorados, né? Em família. E hoje mostramos um pouco do nosso dia para vocês. Ir na feira. Na verdade, a Jessica foi lá, né? Eu, o Enzo, fui no carro esperando. E depois foi no mercado. Aí a gente já está aqui em casa, já comi um pastel. Então, é isso. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, né? Enzo. Inscreva no canal, fala. E compartilha com seus amigos. Segue a gente no Instagram. Segue o Enzo no Instagram também, quem tem Instagram, né? Enzo, eu posto suas coisinhas, né? E aí fica fazendo essa voz, gente. Fica. Então, tá bom. Fala tchau para as pessoas. Vocês têm um aplicativo super bom. Para você ganhar dinheiro, ganhar sua renda extra. Eu estou usando ele. Eu estou comprando minhas coisas. Até mostro no Instagram. Eu sacando dinheiro. Entendeu? Esse aplicativo dá para você gravar vídeo curto, né? De gravar vídeo. Entendeu? Para você também começar a ganhar visualização. Para poder ganhar dinheiro. Você tem que começar a usar a hashtag. Tipo assim, seu vídeo é de receita. Você coloca a hashtag, receita, hashtag, receita fácil. Esse tipo de coisa, sabe? Porque tem gente que não sabe o que é. Você aumenta as visualizações, né? E se também, curtida também ajuda bastante. É. Né, amor? É, baixa lá o aplicativo. Baixa lá, gente. É o primeiro link na descrição do vídeo. E você usa esse código aqui que você já vai ganhar seu dinheirinho. Já dá para sacar, tá bom? Também será ganhando, né? Assim. Assim que você colocar esse código. Esse aplicativo está me ajudando muito, muito mesmo. Eu vou gravar um tour pela minha cozinha. Para mostrar como que a minha cozinha mudou. Com esse aplicativo, gente. Eu consegui comprar meu armário. O fogão meu, que foi quase mil reais. O fogão. Só o fogão. É... A cadeirinha do Enzo de carro também que eu comprei. Foi quase quinhentos reais. Entendeu? Então esse aplicativo está super certo. Entendeu? É só você gravar vídeo. De 15 segundos a 1 minuto. Que você já vai ganhar. Mas primeiro tem que precisar de visualização. Tem que usar a hashtag. Tudo isso para poder ganhar. Entendeu? Então. Se você quiser saber mais sobre isso. Você entra o primeiro link. Aqui lá está o aplicativo. Tá? Aí você usa o código. Como eu falei para vocês. Que esse código. Vocês já vão entrar ganhando. Entendeu? Aí já dá para você sacar esse dinheiro também.